E aí pessoal, Flamin aqui trazendo pra vocês mais itens gratuitos que vocês podem pegar agora aqui no Roblox Todos esses itens são itens limited e dois itens são itens do catálogo Antes disso eu só peço pra você deixar o seu like, deixar um comentário bacana e se inscrever aí no canal Então bora para os itens E o primeiro item é essa coroa de cristal roxa aqui, tá? Ela tem 2 mil de estoque aqui pra vocês e vocês pegam aqui nesse mapa a FK4GC, beleza? Eu vou entrar lá e vou mostrar o que vocês tem que fazer E aqui no mapa, rapaziada, vocês veem que tem um tempo aqui em cima, beleza? E ele é muito similar ao não se mova Você ganha pontos mesmo que os outros se movam aqui pelo mapa Você continua ganhando pontos aqui como vocês podem ver Os meus pontos estão subindo aqui na tabela, beleza? Quando você clica aqui em IGC embaixo aqui Você vê a quantidade que você precisa pra pegar a coroa Esse item aqui, esse item roxo aqui com a lua Eu já trouxe um vídeo sobre ele aqui, tá? Mas ele funciona da mesma forma, se você quiser pegar ele Você precisa de 100 mil pontos pra pegar esse E 75 mil pontos pra pegar a coroa aí, beleza? Basta você ficar parado aí Deixa os outros se mover e segue o seu jogo aí que você consegue pegar Vamos pro próximo item Essa bolsa rosa de gatinho aqui, né? Rosa, muito bonitinha, tá? Ela tem mil de estoque aqui Nesse momento saiu 155 E você pega aqui nesse mapa Beleza? Entrando aqui no mapa Você vai ver aqui em cima a FK4GC Clicando sobre ele você consegue ver as quests que ele pede Ele pede pra você ganhar uma vitória no torneio aqui, beleza? Você precisa ganhar um total de 100 milhões de velocidade aqui, né? De speed, né? Essa velocidade aqui em cima, tá? Você vai ganhando sozinho aqui automaticamente E você precisa ganhar 3.5 milhões de vitórias Pra você ganhar o torneio aqui Você vai vir aqui nesse portal aqui, ó Do meio aqui, esse segundo aqui, né? Entrar nele aqui, beleza? E é muito simples, né? Na verdade tinha acabado quando eu entrei Deixa eu entrar aqui de novo Aí você seleciona aqui, né? Vou selecionar o primeiro aqui que ele é mais fácil Quando der set aqui você põe a setinha pra frente E começa a correr, beleza? Você precisa ficar em primeiro pra você ganhar a vitória aqui, tá? Então é bom que você tenha bastante velocidade aqui Que você consegue ganhar tranquilamente Eu ganhei aqui, né? E consegui mais uma vitória, beleza? Então esse aqui ele é razoavelmente fácil de vocês conseguirem Ainda tem 844, então boa sorte Vamos pro próximo item O próximo item é essa coroa aqui, tá? Você pega nesse mapa aqui, tá? E ela tem 2.000 de estoque, beleza? Esse aqui é o não se mova, né? Ele é muito parecido com o outro que eu acabei de mostrar ali Você fica lá no mapa, você não se move, né? Tem que ficar parado E você vai ganhando ponto mesmo que os outros se movam dentro do mapa Quando você conseguir uma quantidade de pontos Você troca pelo item Ele é bem parecido também, beleza? Então é bem simples de entender O próximo item é esse cabelo aqui, tá? Ele tem 750 de estoque Até esse momento Vou até atualizar a página aqui pra me verificar se ainda tem estoque Ele saiu até esse momento agora 124 Foi o que saiu, né? Então ele deve ter aí uns 600 e alguma coisa E você pega nesse mapa aqui Beleza? Entrando aqui no mapa Você vê uma pontuação aqui em cima Na verdade um número aqui em cima, né? Contando, né? Contabilizando Isso aqui significa uma hora, beleza? Isso aqui é um tempo, tá? Quando esse tempo acabar totalmente aqui Você vai ganhar um coelho aqui embaixo, beleza? Então você tem que ficar 12 horas Ele é bem parecido com o outro capuzinho que teve aí de coelho Então esse aqui é um pouco mais complicado Porque você tem que ficar no jogo aí por bastante tempo Mesmo que você saia, o contador continua de onde você parou Beleza? Então se você tiver que fazer alguma coisinha aí Você vai lá, faz e volta e tenta jogar, beleza? Se o celular aguentar aí ficar 12 horas dentro do jogo Beleza? Então vamos pro próximo item O próximo item é essa cabeça legal aqui, tá? Ela tem 1500 de estoque Até esse momento saiu 816, tá? Vou dar uma atualizada aqui pra me verificar se ainda tem estoque É sempre bom vocês verificar, tá? O item, se ele tem estoque aí Então foram 821 aqui Você pega nesse mapa aqui E de novo, esse aqui não pule, né? Você não pule Eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer Beleza? E aqui dentro do jogo vocês veem que tem um contador, tá? Você não pode pular, na verdade ninguém pode pular E quando chegar em 0 aqui Todos os servidores vão ganhar a cabeça aqui, tá? Esse aqui depende muito de servidor pra servidor, né? Porque tem gente aí que vai fazer gracinha, né? E vai acabar estragando aí Vocês conseguirem Então esse aqui é um pouco mais difícil Porque você depende das outras pessoas Mas não custa tentar, né? Vai que você consegue achar um servidor que tá legal aí Que tá todo mundo mesmo focado em pegar o item, né? Então, boa sorte Vamos pro próximo item O próximo item é essa roupa de urso De cuidados de Halloween, tá? Ela tem 18 mil de estoque, tá? E em uma hora, né? Todo dia, uma hora Ela atualiza os estoques dela, tá? Nesse momento saiu 1.500 E ela é nesse mapa aqui, tá? Eu já trouxe um vídeo explicando como que pega Como é que faz as coisas aqui nesse mapa Os eventos, né? Desse mapa Mas eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez E beleza? Entrando aqui no mapa, rapaziada É o mesmo mapa que eu peguei esse gorrinho rosa aqui Beleza? Né? Esse gorrinho, na verdade Eu não sei como que eu chamaria isso aqui, tá? Esse chapéuzinho rosa aqui Então você vai ter que vir nessa direção aqui Atravessar a ponte ali, né? Você pode atravessar a ponte Ou pular aqui pela água mesmo, tá? É bem rápido É só ir pulando aqui Tranquilão Beleza? Você vai ver aqui a roleta E pra pegar esse item Você tem que pegar ele na roleta Girar a roleta aqui E você precisa de diamantes, tá? Eu tenho nesse momento 1.500 diamantes aqui Tá? Daqui a uma hora, né? Vocês tem que tomar cuidado Tem que estar sempre olhando aqui, ó Pra ver se o contador aqui Quanto tempo falta pra repor E vocês olhem aqui Se tem estoque, tá? Se não tiver estoque Você vai ter que esperar o tempo Acabar aqui E eles repor Beleza? Eu não sei a quantidade Que eles estão colocando Mas provavelmente Eles estão colocando Em média aí De 1.500 por dia Tá? Eles estão tomando cuidado Dessa vez aí Porque tem muita gente Fazendo esse evento aqui Beleza? E aí você vem nesse NPC aqui Pra conseguir os diamantes Fala no coelho aqui, tá? Ele vai te dar uma missão Pra você caçar alguns tesouros Pelo mapa Esses tesouros são muito simples São essas caixas de presente aqui Beleza? Você pega uma aqui, né? Tem duas nessa direção aqui Dois pra cá E o resto tá pro outro lado ali, tá? É muito simples, tá? Cada lugarzinho aqui Tem uma ilhazinha Então é muito tranquilo de explorar Antes de você fazer aqui o evento Explora o mapa aí E você consegue, né? Saber a localização de cada um deles Não é tão difícil assim, não, tá? Não é um bicho de sete cabeças Então é muito simples Então bora pro próximo item O próximo item é esse hambúrguer de gato aqui, tá? Ele tem 1500 de estoque E você pega nesse mapa aqui E entrando aqui no mapa Bem, pessoal Você vem aqui em frio GC, né? E você precisa jogar por duas horas aqui o jogo Beleza? Você precisa abrir 2000 ovos E você precisa desbloquear o quarto mapa aqui, né? Você precisa abrir o quarto mapa aqui Que é esse Candy Island, beleza? Então é um jogo aí bem tranquilinho de você jogar Eu já inclusive acho que eu já até trouxe vídeo Sobre esse mapa aqui pra vocês Beleza? Então boa sorte aí, tá? Nesse momento tem 1072 de estoque aí Então ainda tem chance de vocês conseguirem pegar Beleza? Vamos pro próximo item E os dois próximos itens são itens do catálogo Eu não sei quando eu postar esse vídeo Se eles ainda estarão gratuitos aqui, né? Então eu já vou garantir o meu aqui Então eu só peço pra vocês aí, né? Quando eu postar os itens Se eles não estiverem mais gratuito Vocês peguem os itens